Bom dia pessoal, começando mais um Cerveja Lenta News, edição de número 127. Eu sou o Haroldo Neto e trago para vocês a notícia hoje do site www.cnnbrasil.com.br e fala sobre a Copa do Mundo. Catar permitirá a venda de bebida em jogos da Copa 3 horas antes da partida. O Mundial deste ano é o primeiro a ser realizado em um país muçulmano com rígidos controles sobre o consumo de álcool. O Catar permitirá aos torcedores, com ingressos, comprar cerveja em partidas da Copa do Mundo três horas antes do início da partida e uma hora após o apito final. Entretanto, a venda não será liberada durante os jogos, disse uma fonte com conhecimento dos planos para o torneio. A Budweiser, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo, com direitos exclusivos de venda de cerveja no torneio, servirá a cerveja dentro do perímetro de entrada, ao redor de cada estádio, mas não nas arquibancadas do estádio e no sagom, disse essa fonte. A Copa do Mundo deste ano é a primeira a ser realizada em um país muçulmano, com rígidos controles sobre o álcool, apresentando desafios únicos para os organizadores, deu um evento patrocinado por uma importante marca de cerveja e muitas vezes associada a fãs da bebida. A cerveja estará disponível quando os portões se abrirem, que é três horas antes do início. Quem quiser tomar uma cerveja poderá tomar, e depois, quando sair do estádio, também durante uma hora após o apito final, disse a fonte. Além disso, a Budweiser poderá servir a cerveja em parte da principal zona de torcedores da FIFA, no centro de Doha, das 18h30 a 1h da manhã, no horário local, todos os dias do torneio de 29 dias, disse a fonte. Nas edições anteriores da Copa do Mundo, a cerveja era servida nas zonas reservadas aos torcedores durante todo o dia. A decisão sobre onde e quando a cerveja será vendida aos torcedores já está finalizada, mas o preço que será cobrado dos espectadores por uma cerveja ainda está em discussão, disse a fonte. Os organizadores da Copa do Mundo do Catar, o Comitê Supremo para a Entrega e o Legado não responderam aos pedidos e comentários sobre os controles de álcool no Mundial. O gabinete de mídia do governo do Catar encaminhou os pedidos ao Comitê Supremo. A Budweiser venderá sua cerveja sem álcool. A Budweiser é zero em estádios e postos durante os jogos e em outros espaços de torcedores, disse a fonte. Pessoal, acho que quem vai ficar muito triste com essa notícia são os torcedores da Inglaterra, né? Deus salve a rainha, que são ótimos bebedores de cerveja. Pessoal, peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like, comente e lembrando, Cerveja Lenta passeando pelo mundo através do Vale Cerveja. O nosso muito obrigado e até mais!